Mentira, sogrinha. Você sabe, né? Que eu já fui rainha de bateria, ó. Comecei a sambar, ó. Eu sei, tava esperando só entrar no recuo dela. Dá pra me respeitar? Dá pra me respeitar, brother? Tá mexendo com o quê? Com a minha fraqueza? Com as coisas que eu tenho que lidar? Com as coisas que eu tenho que ir desconstruindo consigo, brother? Desculpa, Maia. Vou perguntar uma parada aqui séria. O cara vai chegar aqui, carnavalesco, pá, e vai ver isso aqui caindo aos pedaços. Eu quero ver o que você vai fazer. Cara, os pedaços vão ficar vocês se vocês continuarem falando isso, tá? Saiba que eu divulguei num site, eu botei num site, aí eu peguei fotos de casas, não peguei exatamente essas, peguei casas similares. Ah, eu sei o que ela tá varando. Eu faço isso direto na minha rede social. Eu não coloco minha foto, não. Eu coloco a foto de atrizes com caras similares. Bruna Marquezine, Grazi Massaterra. A cararista, a cararista. Cês sabem que isso dá processo, né? O pessoal do Vindigal vem fazendo a foto. Ah, vou botar lá com o Marta. Por quê? Porque tem vista pro mar? E aqui não pode, porque a comunidade é comunidade. Comunidade igual comunidade. Se uma tem mais, a outra não tem. Cagano. Tudo bem? Boa tarde. Tá perdido por aqui? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas que bela aborigem e habitante desta colina, que em tudo me lembra Ratos e Urubus, de Joãozinho Trinta. Um espetáculo. Sim, querida, você pode me ajudar? Veja, estou procurando pousada chiquitíssima. Maria da Graça. Pousada da Graça. Aluguei um quarto. Me ajuda? Onde é isso? Querida, pode deixar que eu ajudo o piranha. Pode falar que vai deixar. Tudo bom? Eu sou a Graça. Tudo bom? A pousada é lá, mas se quiser pode pousar teu avião aqui. Eu aceito qualquer negócio. Graça, 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 eu te conheço. Tu estás vestida de sapucaí. Uma ameba fosforescente do monstro macobéba, de Renato Lange. É verdade, eu tenho uma macobéba aqui dentro, ó. Meu Deus! Muito prazer, dona Graça. É, na verdade, o prazer eu deixo para depois, porque eu prefiro satisfação. O prazer eu gosto de fazer nua, com a macobéba aparecendo. Ah, que nojo, brother! Onde é este anúncio, esta pousada gloriosa? Olha, seu Milton, eu acho que você viu o anúncio equivocado, viu? Não, equivocado é você, querida, tá? O anúncio está certíssimo. Eu só não gosto que fale pousada da Graça. Porque isso aqui é, né, da Graça. É Maria da Graça, Xuxa, Ameneghel, só para grandinhos. Imagina se isso é de Xuxa! Isso tá becha feia! Essa casa não tem nada a ver com o que a senhora publicou no anúncio. É, você também está bem diferente do anúncio do celular, que a foto é bem diferente, você estava bem mais gostoso lá. Então não mete essa, tá bom? Não vamos já arrumar um tumulto no início, vamos, né? Eu vou me arrepender, eu tinha que ter alugado a de frente para o mar. Pé na areia! Aqui também tem pé na areia, capirinha e água de coco. Olha aqui, é... Na verdade, os pobres gostam muito de fazer obra, né? Então sempre tem uma areia, tá vendo? Tem uma areia aqui, tá bom? Eu ia até te pedir para você bater o pé. Você vai bater o pé, porque eu não quero que entre com o pé sujo de areia não na minha casa, tá, porra? É, então vamos vindo, por favor. Vamos vindo, tá? Pode entrar aqui, tá? Passa o pano no tapete, viu, putão? Pô, para não sujar minha casa de areia. Por favor. É ele, mãe? O carnavaresco? É, é ele. Ah, eu estava doido para te conhecer. Prazer. Brite Esprit. Ah, eu queria o mesmo que tu chegasse para aquilo que eu queria. Uma parada de uma pessoa que tem experiência com a cor do carnaval. Tu não acha que eu tenho cara de ser madrinha de bateria, rainha da porra, porra? Tu vê se eu não imprimo uma Graciane Barbosa, uma Ellen Rocha. Gente, que exótico. Olha, um abacaxi. Para que servem essas garrafas? Para colocar água. Então, vou explicar. Isso daqui, que acho que eu estou bebendo muita água. Eu vou viajar com meu marido agora nesse carnaval. Vamos para a região do Irago. São Pedro de Valdete, conhece? Eu vou parar. E aí, como a água está muito cara na rua, eu falei, vou beber aqui, né? Está pela hora da morte. Mas, gente, tu não tem dinheiro aplicado no banco? Você não tem fundos? Eu tenho. Ui! Meu Deus do céu. Bom, você está certa. Está tudo caríssimo mesmo. Está pela hora da morte. A coisa está feia. Não, isso a gente está acostumado, né? Eu vou te mostrar os quartos, tá? Mas, se quiser, também pode dormir no meu, eu durmo nua. Não tem problema, não é uma coberta para estar ao seu serviço. Vocês sabem que quando eu aluguei o espaço, estava lá escrito que era em comunidade, eu fiquei levemente apavorado, trêmulo. Mas agora aqui, olhando o craquelê, olhando o envelhecido, olhando o quebra-quebra, eu acho poético, eu acho lírico. É tranquilo aqui. É tranquilo. É muito tranquilo. Olha, mas aqui a gente... Ora, Milton, eu vou parar para o senhor. Aqui a gente vivemo num mararmo. Menina, mas é uma vida pacata, é muita tranquilidade, é uma paz gostosa. Abaixa, porra, tia! Porra, abaixa! Proteja a cabeça! Ai, graças a cabeça! Não é tiro, não, isso é fogos poéticos. É o lírico, a poesia, viu? Isso daqui, na verdade, a gente usa como se fosse um sinalizador. Nosso alarme. É para saber que é hora de fazer o agachamento. Agacha cinco, seis. Bumbum na nuca, Gracione. Mesmo que a senhora malhasse o resto da vida, dona Graça, o pão de açúcar da Graciane a senhora nunca teria, porque a senhora tem o morro do cão. Olha que filho da puta. Bom, ainda bem que a senhora está falando de som. A senhora diz aqui, durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade, são micro-ondas. Está aqui, olha. Está bom? A gente coloca o café aqui, eu estou fazendo café agora aqui porque o gás está muito caro, aí eu estou economizando, pode ter que o café, você acorda com os sonsinhos das ondas. Durma e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um sentinho aqui, rapidinho. Vamos falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus, tu vai falar para o homem que a gente tem vista para o mar, a gente não tem vista nem para o varão, tu tá maruca. Estou achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá, vamos aqui, por favor. Vamos aqui, eu vou te mostrar aqui o mar, por favor. Fica à vontade, está aqui, olha. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui, olha aqui o que você está vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre e o lixão. Um mar de lixo. Não está satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falastes? Isso é poesia, ô, porra. Não, muito, não, muito. E o... Só não quer sentar? Não está cansado? Senta um pouquinho, está para descansar um pouquinho. Da viagem. O banheiro? Uhum. Uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais. Tem? Eu tenho a ducha da Tailônia, que eu comprei aqui da... Ela estava... Ela estava vendendo a Tailônia. A Tailônia, prima da Quezioni. Ela estava vendendo a ducha, eu falei, não, manda ela para casa. Eu fui, comprei, aí você pode também... Agora, o vaso, é que a gente usa uma descarga que é artesanal, né, filha? É, não, ó. Olha aqui, uma casa ecorogicamente ecorógica, muito ecorógica essa casa. Ok, você tem que encher o baldinho, tá bom? É. Aí você vai, joga lá na privada. Vamos lá dentro para encher o baldinho com a mamãe, tá bom? Fica à vontade, seu Milton. Alô? Sim, aí o... Isso, Milton, isso. O quê? A rainha de bateria torceu o pé? É minha oportunidade, meu Deus do céu. Não, não, eu estou de folga, negativo. Não vou resolver este pepino. Vocês corram atrás de uma rainha de bateria. Passar bem, até logo. Ai, pronto. Enche já o baldinho, tá? Se quiser, deixa eu só ver se tem algum morador aqui dentro. Verá, mãe, verá. Não, tá limpo, pode ir lá. Tô estressado, não quero mais saber de banheiro nenhum. Tá. Me arranja um terraço com uma rede divina. Claro, temos terraço com rede também, temos. Vamos lá em cima, aqui em cima, por favor. Suba a escada. Esses caras também são feitos. Na mão, como você pode ver. Enfim, um pouco de ar fresco. Sim, sim. Graça, cadê a rede? É a rede, pega aí no teu celular, é Geralda 5G. A senha é... Geralda 55, só quero novinho. Põe aí a senha. Eu não tô acreditando. Ah, não, ela mudou a senha, vaca. Não, é uma rede de pano, rede de esticar, que a gente deita, relaxa. Porra, mas roubar a internet do vizinho é relaxante pra cacete. Eu não aguento mais. Calma, eu quero te mostrar meu tweetinho. Calma aí, homem. Pra mim chega. Calma. Pra mim chega. Deu tudo errado. Perdi a folga, perdi o descanso. Um horror. Eu vou denunciar este imóvel. Ah, denunciei meu marido também, que é o imóvel que tá dentro do quarto também. O que é isso? Caramba, o que é isso? Gritaria é essa? Eu tô ouvindo lá do quarto. Parece que vocês estavam lá comigo com a Sonayla, brother. Por favor, eu não quero ver essa imagem de vocês. Não quero não. Eu queria gostar. Eu estou gritando porque eu fui enganado. Eu caí no conto da pousada desgrácia. Foi horrível. E eu ainda tenho que arranjar uma rainha de bateria. Pois achou, querido. É isso. Marraia! Alelu! Olá. Ai, que fantasinha vagabunda. Jamile me disse que era um produto de qualidade. De qualidade duvidosa, né, querida? É verdade. Querido, deixa eu me apresentar. Sou Maiko Marrone Jackson Five. A filha número 5 de Dona Graça. Sua nova rainha de bateria. É um prazer. Que maluquice é essa? Muito obrigada. É, gente, vamos mesmo. Vamos parar com esse negócio dessa fissura de ser rainha da bateria. Cade, que ninguém dava jeito aqui pra isso. Chega! Eu vou embora desse hospício! Ai, que foda! É temperamental, coisa de carnaval, né? Milton Cunha, antes de você ir embora, eu preciso te mostrar uma coisa. Por favor. Sim. Posso beijar o pandeiro ou não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, meu braço lá. Ai, meu braço lá. Ai, meu braço. Ai, deslocou, deslocou. Porra. Deslocou, meu irmão, mas que eu sou morador. Eu sou morador, não fiz nada, morador, morador. Não fiz nada aqui, ó. Tá maluca, né? Olha, muito bom. Gostei do teu remelexo. Você tem borogodó, tem talento. Sério? Que legal. Mas eu também tenho. O que é isso? Para de ver. Para. Para, não sabe nada. Para de ver, para de ver. Para. Chega. Olha ele ali. Olha lá, olha lá. Ah, que... Para. 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 Dícua. Se eu pudesse, eu colocava as duas para desfilar. Vai botar, mas não vai botar. Todo mundo disse que eu tenho jeito para ser rainha de bateria. Tem jeito para ser rainha de bateria? É uma Ellen Rocha, uma Graciane Barbosa, que só ganharam espaço no carnaval depois que eu abandonei esse posto. Ai, que falado. Ai, eu não sabia. Ai, eu não sabia. O que é isso? Ai, meu Deus, você está sambando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma coisa que ela mordeu o bicho, né? Ô, maninha, bebi água demais, garota. A porta do meu banheiro em pé, rouba. Posso fazer aqui no teu? Vai, vai. Usa o balde, tá? Vai lá, Britt. Corre, Britt. Minha rosa da brava. Meu Deus. Meu Deus. Desse de um minuto, dá uma chance para o meu filho. Eu vou te mostrar. Salve as gays. Vai, Michael. Eu vou te mostrar. Não tem... Não tem... Sim. Isso. Vai quebrando a bota. Olha, foi horrível. Deu tudo errado, mas eu fico feliz que uma coisa deu certo. Eu encontrei a minha rainha de bateria. Eu não sou eu. Que você, pelo amor de Deus, com esse tamanho, estou fazendo a rainha de bateria, você é carro alegórico. Mãe. É? Chega de confusão. É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de um passista, né? Vai, amiga. Chega de briga. Chega de briga. Senhores, chegou a hora que rufem os tambores. Ela, a bela, mesopotâmica, cleópatra, egípcia, la belle, la divine, rainha de bateria é... É. Brite! Meu Deus! A Brite? La belle? La belle não combina. Meu amor, você tem um borogodó, você me lembra Luma de Oliveira com a coleira, arranja um aique e vai! Vai. Ela já arrumou, ai, que merda. Dona! Responda, quer ser rainha ou não? Então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária, você sim. Ah, vamos entrar para assinar o contrato. Vamos, vamos, ó. Eu sei meu CPF, meu RG de cabeça, carteira de trabalho, não tenho. Mas eu somei, hein? Meia, meia, meia aceita. Vamos, vamos. Não vou te deixar aqui, não. Não, não, mas eu tô tô colhendo. Você, ó, longe, longe dessa aí.